E aí A partir de agora você fica sabendo de tudo no Panorama. O resumo do dia. Panorama com Helanda Silva. Hora certa. Agora são 17 horas e um minuto. Uma ótima tarde de sexta-feira. Para você que está aqui na sua rádio Cabo Frio, na sua jovem TV Canal 8, está chegando o Panorama. Com o resumo das notícias do seu dia. E o melhor, hein? E o melhor é sexta-feira, Davi. Que beleza. Dia Internacional das Armações. Melhor dia da semana. Que beleza. Dia de não ter juízo, né? Para muita gente, não é? Para muita gente. A gente é controlado na história, né? Mas é o melhor dia porque vem chegando o final de semana, vem lembrando folga, vem lembrando também curtir com a família, vem lembrando descanso. Que beleza. Mas antes disso, estamos aqui para trabalhar e trazer informações para você. Então já recebo o nosso abraço. Você que me acompanha e me ouve em Cabo Frio. Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba, Araruama, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio das Ostras, galera de Macaé. Acompanhando aqui também a sua Cabo Frio. Para você que está na sua casa, no seu carro, trabalho, internet com seu smartphone. Aonde quer que você esteja, receba o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência e pela paciência. Até as sete horas da noite, amigo. Duas horas de programa interagindo com você que é sempre muito mais importante para a gente. Então faça o desafio, aumente o som, abre a janela da casa e abre a janela do carro, grita para todo mundo. Está chegando com informação para você, o Panorama com o resumo das notícias do seu dia. E lá vamos nós. Até as sete. Os grandes fatos. Panorama com Evander Silva. Olha aí um flagrante, um flagrante feito aqui no canal do Itajuru. A chuva caiu cedo aqui na cidade, foi uma chuva forte. Uma nuvem que passou, mas que deixou muitas ruas alagadas para variar na cidade de Cabo Frio. E olha, esgoto in natura. Foi filmado, flagrado, caindo no canal do Itajuru. Não tem nem o que dizer. Uma situação como essa, a gente vai falar a respeito disso. Guarda ambiental de Iguaba Grande resgata uma cobra venenosa em um condomínio. Pô, você encarava, pô? Você encarava até, Sônia B? Uma cobra venenosa? Resgatar quem, rapá? Tem que me resgatar. Não é não? Emissão de Dan já estava disponível para ambulantes que atuam. Já estão, já está disponível para ambulantes que atuam em Arraial do Cabo. Olha, Cabo Friense tem jogo decisivo no Correão. Neste domingo, dia nove, tem transmissão aqui da sua, Cabo Frio. Câmara vai analisar primeiros vetos de Adriano de dois mil e vinte. Assessora, assessora, assessora de deputado acusa o prefeito Adriano de oportunismo por capitalizar, capitalizar em emenda parlamentar do Freixo, rapaz. Está dando o que falar no negócio desse. E mudou a ideia de saúde, hein? É, sai, sai, doutor Ernesto, entra Iranil do Campos. Vamos falar a respeito disso também aqui no Panorama. Rafael Pessanha já falou aí o que está achando como vereador dessa situação. Hoje, aqui no Panorama, vamos entrevistar o pré-candidato a prefeito do município de Cabo Frio, José Bonifaz, já está aqui em nossos estúdios, preparado para poder falar de turismo. E a gente quer a sua participação juntos aqui no Panorama. Você pode mandar a sua mensagem, nove nove, nove nove três, zero oito nove três, é o nosso WhatsApp, mande o seu áudio, a sua pergunta, falando de turismo. Um assunto super importante para a nossa região. E mais, um trazer detalhes também. Em São Pedro da Aldeia, na Praia do Centro, vai ter aula de yoga. Nesse domingo, e as ocorrências policiais. Um homem morreu atropelado na praia, lá em Saquarema. Um cara perdeu o controle do veículo, atropelou um homem que estava limpando peixe na areia da praia e ainda capotou com o carro. Mulher foi detida suspeita de tráfico em Arraial do Cabo. Em Búzios, na tentativa de escapar dos tiros, uma mulher pulou o muro de uma creche e se escondeu no banheiro da unidade. Tudo isso a partir de agora aqui no Panorama. Um programa que ouve a população. Panorama. Agora, 17 horas e 6 minutos, eu já começo a entrevista com o nosso convidado de hoje, a quem eu quero agradecer mais uma vez, pelo seu tempo aqui e conversar com os nossos ouvintes. José Bonifácio, ele é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Eduardo. É um prazer. Eu que agradeço aqui o seu convite, porque é uma oportunidade para nós estarmos esclarecendo a toda a população de Cabo Frio o que pensamos, o que nós estamos propondo, o que nós queremos debater como prioridade para a nossa cidade, que está um verdadeiro caos. Olha, o tema de hoje, o tema que a gente vem destrinchando com os pré-candidatos, o turismo, ele tem que ser a mola propulsora da arrecadação financeira, de gerar emprego na cidade. E a gente gostaria realmente de ouvir vocês, como pré-candidatos, o que vocês pensam a respeito disso. E, claro, você é uma peça importante, porque já foi prefeito, conhece a cidade de Cabo Frio, tem realmente experiência e pode falar um pouquinho mais sobre o que você pensa a respeito do turismo. Primeira pergunta que a gente faz. Primeira pergunta não, eu já coloco a situação para você. Muitas pessoas reclamam da qualidade do turismo da cidade de Cabo Frio. Como é que você vê isso, Zé? Cabo Frio é uma cidade, todo mundo sabe, é uma cidade litorânea que tem praias belíssimas. A mais famosa é a Praia do Forte, mas nós temos aí agora a Praia do Peró, com a bandeira azul, a Praia das Conchas. Vamos ficar nessas três, que são, no caso da Praia do Forte e do Peró, são as duas praias maiores, mas a Conchas com o Peró tem uma ligação muito grande e são as mais frequentadas. Por conta disso, eu costumo dizer que toda cidade praiana é um espaço democrático fantástico. Você não pode impedir que as pessoas que vêm, se deslocam, por exemplo, da Baixada Fluminense para Cabo Frio, você não pode impedir que elas tenham acesso à praia. Você pode, em função até da movimentação que acontece em excesso, estabelecer normas. Há cidades no mundo inteiro, eu vou citar a que está com mais problemas no mundo, é uma cidade italiana, não só por conta das inundações, como por conta da quantidade de pessoas que frequentam ela, que é a cidade de Veneza. O governo de Veneza estabeleceu um limite de pessoas que podem entrar na cidade de Veneza. Algumas outras cidades estão também discutindo isso. Eu não quero, nesse momento, chegar a esse extremo. Se fala, por exemplo, em Arraial do Cabo, um pouco essa questão, porque é uma cidade que você tem só um único acesso pra dentro da cidade, você passa ali pelas antigas instalações da Alcalis, e aí não é uma cidade grande, o sistema viário lá não tem avenidas amplas e que você possa ter uma circulação fácil. Então, volta e meia, esse assunto lá em Arraial do Cabo existe. Em Cabo Frio, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o espaço para o lazer, para desfrutar as nossas belezas, tem que estar acessível a todos. Mas o governo do município de Cabo Frio tem que preparar a cidade para receber desde a pessoa que vem num ônibus de excursão até o que vem de avião, na linha comercial, um avião particular ou um helicóptero. Pra isso, você precisa ter programações diferenciadas. Outra coisa, você precisa preparar a cidade. Você chega, por exemplo, um bom contingente de turistas, vem de ônibus. Imagina você que vai frequentar pela primeira vez a cidade de Cabo Frio descendo na rodoviária de Cabo Frio do jeito que ela está hoje. Verdade. É uma vergonha. A primeira impressão que fica é pra quem vem de ônibus. É muito ruim. Aí você diz, não, mas vem um grande contingente de turistas no seu automóvel, no seu carro. E isso, então, a impressão também é muito ruim, é péssima. Por quê? A cidade está toda esburacada. Com acesso ruim, né? A cidade está toda esburacada. Não apenas a estrada. Agora está havendo um pouco de melhoria. O DR está fazendo algumas na estrada São Pedro até Cabo Frio. Mas hoje, por exemplo, eu fui a São Pedro da Aldeia assistir lá o lançamento do empreendimento da central de abastecimento de São Pedro da Aldeia. Com aquele pouquinho de chuva que deu, algumas ruas já ficaram completamente alagadas. Então, primeira coisa, nós temos que preparar a nossa cidade. Seja para o turista, que habitualmente se chama de baixa renda, como para o turista de alta renda. A cidade tem que estar preparada para todos. E você tem que ter eventos aqui, você tem que ter uma atividade turística para todos, para que o turismo se transforme realmente num setor da economia em que ele vai gerar emprego e renda para o cidadão cabofriense. Eu tenho como ponto de referência algumas cidades, não quero comparar com cidades europeias, mas cidades do Brasil, cidades litorâneas. Algumas pessoas dizem, ah, você vai a Gramado, você vê. Gramado é uma outra história, Gramado é uma cidade serrana, Gramado é uma cidade fria. Fria no sentido do clima. Já vem há muito tempo com a programação tradicional. Mas serve como referência, não serve, Zé? Eu prefiro pegar exemplos em cidades de praia. Em cidades de praia. Há cidades, por exemplo, do Nordeste, que são cidades que têm... Parece mais com a gente? Aliás, o Nordeste é uma região que vive do turismo de forma muito bem planejada. Não tem roxo de petróleo, muito bem planejada. E Cabo Frio veio perdendo isso. Ao longo dos últimos anos, veio perdendo. Quando eu falo em Cabo Frio, às vezes a pessoa pensa que eu estou só falando na Praia do Forte, como eu mesmo citei, Praia do Forte, Peró e Conchas. Mas nós temos que nos lembrar Tamoios, que está aqui pertinho. Você vai dizer assim, não, mas a Praia de Tamoios não é areia, não é como a Praia do Forte, é verdade. Não atrai tanto turista, também é verdade. Mas hoje você tem uma frequência de turista muito grande em Tamoios. Então você precisa dar um tratamento a Tamoios diferenciado. E outra coisa, o Rio São João, essa maravilha que é inexplorada turisticamente. Eu acho que nós temos que oferecer ao turista, que vem a Cabo Frio, mas principalmente o que está lá em Tamoios, a possibilidade de navegar, incentivar a iniciativa privada para que faça o passeio pelo Rio São João. Porque hoje, para você passear pelo Rio São João, você tem que atravessar para Casimeiro de Abreu, o distrito de Barra de São João, e ali, a margem do Rio, você tem a possibilidade disso. Mas e Cabo Frio? Não vai explorar isso? Não vai aproveitar esse potencial? As pessoas, quando pensam em turismo para a cidade de Cabo Frio, só se voltam para praias. E aí, quando você fala do Rio São João, poucas pessoas sabem o que temos ali para poder ser explorado. Eu acho que o olhar deveria ser distribuído igualmente para aquela região. E outra questão também é o nosso interior da Lagoa de Araruama. Você acabou de dar um exemplo aí, mas quem será, quem vai querer passear de lancha, de barco, de táxi marítimo, né, pela Lagoa de Araruama com essa questão da poluição? É uma questão que a gente precisa tocar também, porque isso afeta o turismo, a movimentação. A Lagoa de Araruama já foi muito frequentada. Vou dar o exemplo de Araruama. Araruama só tem a Lagoa de Araruama ou a Praia Seca, o oceano, que é violento, que as ondas são mais agitadas. Eu trabalhei em Araruama, na Sergi, nos anos 80, você via como aquela lagoa era frequentada pelos turistas. Hoje ninguém frequenta mais. Por quê? Por causa da poluição. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se a gente deixar a coisa correr como está, daqui a pouco essa situação está na ilha do japonês, que hoje é um ponto de referência. É uma informação que a gente precisa dividir com a nossa audiência e principalmente com vocês que são pré-candidatos aqui à prefeitura de Cabo Frio. Essa poluição já chegou na ilha do japonês. A equipe do SOS Lagoa, que é uma equipe que fica sempre monitorando a situação do canal de Itajuru, tem imagens dos drones mostrando a poluição chegando na ilha do japonês. É uma realidade. Só que eles estão aguardando aí essa dragagem da lagoa, aqui do canal, para ver se esse quadro pode ser modificado quando entrar aí uma nova correnteza e o mar entrar com mais força também no canal e possa renovar as suas águas. Mas isso é um outro passo que a gente vai ter agora. Na realidade, o que acontece na nossa lagoa é quando a maré sobe, entra a água pura, limpa, do oceano. Pela boca da barra. Mas ela não entra em toda a lagoa. E quando é vazante, o que acontece? Toda a água poluída da lagoa vai para o mar e às vezes chega à ilha do japonês. É verdade. Felizmente, nem todas as vezes que está a maré vazante, a poluição chega na ilha do japonês. Mas tem determinadas situações, como você citou, que chegam na ilha do japonês. Então, essa atividade, a gente tem pensado muito nisso. Eu não quero ser o dono da verdade. Mas há questões, por exemplo, a gente falou em recuperação da cidade, as praias, por exemplo, eu penso muito e nós criarmos como se fosse um grupo permanente, vou dar um nome administrativo, como se fosse uma gerência das nossas praias. Em que a pessoa não teria um gabinete, vamos supor, o gerente com a sua equipe, ele não teria um gabinete lá na sede da prefeitura. Ele estaria permanentemente na Praia do Forte, na Praia das Conchas, na Praia de Itamoios. A presença dele com a equipe, para verificar, porque veja bem, o que você tem hoje na nossa praia do Forte? Eu vou mirar na Praia do Forte, mas eu acho que serve um pouco para as outras. A forma está tão... a coisa está tão... Em algumas... eu vou fazer um parênteses aqui. As pessoas vão dizer, ah, mas por que a praia agora está muito curta, por causa da ressaca que teve? A faixa de areia? Por conta disso, a faixa de areia diminuiu e aí os quiosqueiros, os donos que ocupam barraca, os que botam mesa, cadeira e os vendedores, eles estão com um espaço um pouco menor. O que acontece, por exemplo, eu penso que a gente precisa tratar a pessoa que tem necessidades especiais, como só, o cadeirante. O cadeirante e a pessoa idosa. Hoje, você não tem como permitir ao cadeirante a pessoa idosa, que vá até a água. No peró, por conta da bandeira azul, você tem ali, eu já vi ali, você tem uma rampa, não é de cimento, é uma coisa móvel que você tira e coloca, com uma cadeira especial, que o cadeirante chegando, ele senta naquela cadeira e vai ter seu banho de mar, vai ficar feliz de... É uma ideia também para a Praia do Forte. Aqui na Praia do Forte precisa ter isso, tem que ter isso, porque é a praia mais movimentada da região. Então, quantas pessoas deixam de vir a Cabo Frio ou de vir à praia, sair de casa para vir à praia, porque não tem acesso. E cria, você tirar uma pessoa da sua cadeira de roda, carregar no colo, às vezes a pessoa é pesada e cria um constrangimento, aquilo é para a própria pessoa. Tem que ser pensado na mobilidade aí, né? Ele já anda na cadeira de roda, ele vai andar numa cadeira de roda diferenciada para chegar dentro da água da Praia e poder ter seu banho de praia. Olha, a gente vai voltar a falar sobre isso, Zé, porque você foi para... Deu como referência algumas cidades praianas do Nordeste, né? E como a gente fala também do Nordeste, eles estão muito mais avançados na questão do turismo. Eu quero, depois que você vá pensar sobre isso, a gente vai para o intervalo comercial. Não está na hora da gente começar a profissionalizar também essa questão da praia e criar um padrão, inclusive, para os vendedores da praia? Será que é uma ideia muito ruim? Será que é uma ideia muito, sei lá, muito Caxias? Botar os vendedores uniformizados? Isso é uma questão também de avanço no turismo, de profissionalizar a coisa, de dar um padrão para a cidade. A cidade fica mais bonita e organizada. Bom, essa é uma sugestão. E a nossa intenção do programa é justamente conversar com vocês, pré-candidatos, e trazer também o que a gente pensa a respeito do turismo, a respeito dos nossos assuntos, para que vocês possam também, quem sabe, desenvolver um projeto a respeito disso. Pensa nisso, a gente vai voltar a falar disso já já, porque agora são 17 horas e 20 minutos. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Esse é o Panorama no oferecimento de Rei do PVC e Jet Clube Pôr do Sol. Vamos para o intervalo comercial e volto. Estou entrevistando hoje o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, José Bonifácio. Vou e volto, é rapidinho. Panorama com Wander Silva. Ano novo é aqui, Cabo Frio. Vem aí, Diego Maia. Preocupadíssima com o futuro do negócio e com o seu dinheiro, Vera escreveu assim, Eu sou sócia de um laboratório de próteses. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias. Os grandes fatos. As principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama. Com Wander Silva. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Carprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Vem nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caixara. E no Shopping Ipanema Mall. Cabo Frio. Telefone 22-2644-3534. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? Hum, no Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados. E noite, a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio. Com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio. Em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22-2643-2699. Ou pelo WhatsApp 22-99728-6724. Colégio Futuro. Educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor. Transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável. E formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados. Ensino de qualidade. Laboratório de raciocínio lógico. Robótica expoente. E uma ótima infraestrutura. Da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Bule, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Colégio Futuro, seu filho também. Colégio Futuro, seu filho também. Agora são 17 horas e 24 minutos no estúdio aqui da sua Cabo Frio, da Jovem TV Canal 8. Um grande abraço para toda a equipe da Jovem TV. Está aqui José Bonifácio, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, falando de turismo. Antes do intervalo, Zé, eu te fiz aqui uma colocação. O que você pensa a respeito dos ambulantes, das pessoas que trabalham na praia? Não está na hora da cidade começar a pensar em uniformizar? Ou sugerir que todo mundo tenha a mesma cor de uniforme na praia? Para dar uma qualidade e uma coisa assim mais organizada na praia? Isso não contribui também com o turismo? Eduardo, eu estou com 74 anos. Eu repito sempre isso, eu estou com 74 anos e eu disse para um amigo meu recentemente que eu era mais assim, eu me irritava com mais facilidade, eu era mais intolerante. E as pessoas diziam assim, quando você ficar velho, você vai ser insuportável. Engraçado, você sabe que eu estou envelhecendo, estou ficando mais paciente, estou ouvindo mais, estou tolerante. E às vezes, eu não vou dizer aqui que uma coisa... Antigamente, quando o cara me fazia qualquer coisa, eu mandava ele logo para... Pedia logo, saia da graça. Agora não, o jeito vem, fala às vezes. Apesar de que nessa altura do campeonato, poucas pessoas me tratam, a não ser com carinho, eu fico muito grato com relação a isso. Nesse ponto que você está tocando, a primeira coisa que eu acho que o governante precisa ter, e no caso específico que você está tocando, que é o vendedor ambulante, que é o cara que tem lá as suas mesas, tem a sua barraquinha montada na praia, nós precisamos tomar as medidas que nós entendemos serem necessárias. Vamos supor, essa aí que você está falando. Eu entendo que é uma medida interessante, mas ela não pode ser imposta. Você tem que chamar todos os vendedores ambulantes, ouvir a opinião deles, ouvir aqueles que têm, às vezes, a facilidade de fazer o uniforme, de costurar o uniforme para si, e tem aquele que tem dificuldade. Então, ouvir a todos, e é lógico que nunca você vai ter a unanimidade, você nunca vai ter o consenso, mas a maioria, percebendo pelo convencimento, que, por exemplo, o vendedor com o uniforme, ou branco, ou azul, ou amarelo, ou de que cor seja definido, ou várias cores, dependendo do setor, do posto tal, cor tal, enfim, ou se ele trabalha a praia inteira, cada uma dessas normas precisam ser discutidas. Mas, realmente, quando você está uniformizado, a sensação... Eu vou dizer como consumidor. Como consumidor, quando eu vejo um ambulante uniformizado, me dá a sensação de limpeza. E aí, isso a gente precisa passar, a gente está falando em turismo, a gente precisa, porque a maioria das pessoas que estão no verão, ou fora do verão, que frequentam a praia, são turistas que vêm para cá por causa dessa beleza. Então, acho que a gente precisa dialogar permanentemente com eles, e já é uma das atribuições dessa gerência aqui, que eu estou minhocando na minha cabeça, a gerência das praias, para ficar ali, e acompanhando, e tomando decisões, e, enfim, tem outras coisas da praia que acontecem, que incomodam, alguma prática de esporte, alguns grupos com bola batendo, ali bate numa criança, bate num idoso. Então, essas coisas todas precisam ser acompanhadas de perto, sem violência, sem brutalidade, mas você inibir. O governo não pode permitir que você está com a sua família ali, daqui a pouco vem uma raquete, bate no seu rosto, ou uma bola com força. Já tivemos casos, inclusive, de problemas... E outros, a gente tem a questão, por exemplo, de navegação, banana, ou o que seja, jet ski. Então, é muita coisa. Mas a gente tem que começar de algum ponto que incomode, para que as pessoas... Poxa, Cabo Frio, mudou a praia, as pessoas que estão lá trabalhando, são pessoas preparadas, para dar uma informação. Tem que ter, o turista, quando chega aqui para a vanguarda municipal, pede uma informação, eles têm, ele tem que estar preparado para dar uma informação, de uma rua, de um bairro, de uma outra coisa qualquer. Olha, quando a gente falou aqui da cor branca, gente, eu falei branco, porque todo mundo trabalha no sol, e branco sempre é muito bom, né? Estar no sol com uma roupa branca. Mas a gente sabe também que suja muito, mas pode ser discutido uma cor mais... Um azul, piscina, né? Uma coisa mais tranquila para poder utilizar. Foi só uma sugestão, e a gente espera que realmente as pessoas... O azul é uma coisa que eu gosto, sabe, Eduardo? Eu estou vendo a sua camisa azul. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Grilo, está aprovado, ele é o meu mecânico da moto, Zé também anda de moto, sabe disso. É, minha moto passou aí por uma... Ele ressuscitou a minha moto. Ele ressuscitou. Mandar um abraço para o rapaziada da SOS das Motos, está sempre lá acompanhando o nosso programa. Tem participação aqui de ouvinte no Panorama. Primeiro, se eu botar aqui, que a gente estava falando de praia, vamos botar aqui o rei da praia. Ele se intitulou o rei da praia. Fala, Gaúcho. Boa tarde, Eduardo Silva. Gaúcho da Praia do Forte, o rei da praia. Aí, ô. Dá abraços aí, Eduardo, que eu mandei, tá bom? E aí, aparecendo na praia, a gente vai ter um papo. Tá bom? Valeu. Um abraço. Gaúcho, o rei da praia. Mandou um abraço a vocês, né? Ei, Gaúcho, outro abraço grande. Vou aparecer aí, sim, caminhando, caminhando. Tem outra participação aqui, vamos ver. Eduardo, me fala aqui, boa tarde. É o Daí, boa tarde. Boa, seu Daí. E eu quero fazer uma pergunta ao pré-candidato Zazinho, tá? Inclusive, eu estou fazendo essa pergunta também porque eu trabalhei com o Zazinho em 94, quando ele era ainda prefeito, tá? A minha pergunta é o seguinte. Com tantos guardas municipais que tem Cabo Frio, você não vê um guarda municipal aqui em Jardim Esperança, né? Tanto na travessia, quando saem as crianças do colégio, como no Sinai, como nessa rua principal aqui de Cabo Frio. É o maior furduço, a maior bagunça. E você não vê um guarda municipal tentando organizar o trânsito aqui. Minha pergunta é a seguinte, como ele vai agir sobre esse caso dos guardas municipais aqui em Cabo Frio? Aqui em Jardim Esperança. Muito obrigado. Pegando o gancho aqui do Odaís, a gente, como a gente está falando de turismo, né? O trânsito na cidade, a guarda municipal pode ser um braço muito importante na questão, principalmente, de instrução, na questão da educação junto à população, cobrar à população também a limpeza da rua, não jogar um papel no chão. Pode ser um braço muito importante na questão do turismo. Sem dúvida nenhuma. E você pode também responder ao Odaí, a questão de Jardim Esperança. E a gente, Odaí, eu agradeço a sua pergunta, mas a culpa não é dos guardas, não. A prefeitura não dá condições de mobilidade, de transporte, de veículos para a própria guarda municipal, motocicletas. Parece que as motocicletas que tem foram doadas, eu ouvi dizer, pela salineira. É um absurdo. Uma cidade que tem um bilhão, praticamente, para receita esse ano, está dependendo de favores de uma empresa de ônibus. E daqui a pouco a prefeitura fica inibida de fiscalizar os horários. E quem é concessionário de serviço público e que depende da fiscalização da prefeitura, não pode ter essa relação. Eu chamaria isso de relação promíscua. A prefeitura não pode receber doação de uma concessionária porque ela tem que fiscalizar a prestação do serviço do transporte coletivo em Cabo Frio. E falando em turismo, falando em Jardim Esperança, Olha só uma coisa que teve, que funcionou, que atraiu pessoas, e aí pessoas turistas, atraiu o habitante, o morador de Cabo Frio, mas atraiu turistas também. A festa nordestina no Jardim Esperança, rapaz. Nós temos que resgatar. A festa portuguesa que acontecia aqui. Você tem que ter um calendário de eventos na cidade onde a pessoa saiba, em janeiro, o ano inteiro, o que vai acontecer de evento de atração turística, de musical, de esportiva. Você traria de volta a festa nordestina para a portuguesa? Essas duas de cara eu quero trazer. E vou dizer mais a você. Não precisa de muita coisa não, no primeiro ano de governo. Não vamos esperar. Por quê? São coisas que você basta... Ah, mas precisa de muito recurso. Você tem recurso, você pode dispor. Vamos pegar na festa nordestina. Você tem sanfoneiros daqui de Cabo Frio. Sim. E você pode trazer também... Temos artistas locais. Traz o artista local, como acontece no Rock in Rio. O que acontece? O artista brasileiro, ele toca e depois prepara o ambiente para o artista internacional. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. A gente fazia isso aqui na Praça Porto Rocha. Trouxemos Gilberto Gil, trouxemos tanto... Estou falando de Gilberto Gil porque eu gosto muito de Gilberto Gil. Não, claro. E gosta de tantos outros, né? E trouxemos o Rita Lee. Enfim, eu inaugurei a duplicação da ponte, né? Que foi um... Foi em 31 de outubro. Me lembro muito da data certa, porque a gente fez um chaveirinho da ponte. E distribuiu para a população. De vez em quando, eu tenho chaveirinho da ponte. Foi em 31 de outubro de 1982. E nós trouxemos MPB4 e Paulinho da Viola. Um showsaço aqui, entendeu? Então, enfim... Você fazer a festa nordestina nova mesmo no Jardim de Esperança. É um compromisso que a gente quer assumir. A festa portuguesa... Estou dando esses dois exemplos, mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, Cabo Fris já teve festival de cinema na Ogiva. Eu era jovem, né? Foi. Búzios teve o festival, tem o festival de cinema todo ano. Sim, Zé, mas... Eu estou dando exemplo. A parte esportiva, hoje você não pode fazer campeonatos intermunicipais, interestaduais, porque o ginásio Alfredo Barreto está interditado. Sim. O Vivaldo... Barreto. Barreto. Os dois são Barreto. É verdade. Os dois são Barreto, mas não são parentes. O Vivaldo Barreto, eu não sei como chegou aquele ponto, funcionando, não está interditado por questões de segurança, não. É que foram arrombar, eu não sei, abandonar o poder público, abandonou aquelas instalações, está ali. Então, você tem hoje, funcionando, é o estádio em Itamuz. Sim, só o ginásio lá de Itamuz funciona. Então, você imagina os três acontecendo eventos, aqui, disputa... Eu costumo falar muito sobre isso. Eu acho que o esporte e a educação vão salvar vidas em toda a região, em qualquer lugar, esporte e educação sempre irão salvar vidas. Se você unir educação e esporte, você muda o destino de um jovem. Agora, falando sobre essa questão, você falou dos shows, e uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente fala muito do verão da cidade aqui de Cabo Frio, fala da alta temporada, mas o que a gente precisa para o turismo da cidade é justamente na baixa temporada. E você falou de shows muito interessantes, show com artistas de MPB, né? E você abre um leque diferente de turista. Não é o mesmo turista que vem no final de ano, ou que vem para o carnaval, que vai gostar de um MPB4, que vai gostar de uma Zélia Duncan, que vai gostar de um Gilberto Gil, que vai jogar... Marios Amontes. Exatamente. Geraldo Vandré. A gente precisa, a gente precisa de eventos ou de atrações de festas. Olha, e a água da moringa tem um craque no cavaquinho, no bandolinho cavaquinho, que é filho de Cabo Frio. É ele. É o Marcílio Lopes, é filho de Cabo Frio, já tem 30 anos esse conjunto, né? Então, a música instrumental, a música clássica, tem espaço para tudo. Olha, o Galioto fazia a abertura do verão. Sim. Não é? E aquilo era uma atração turística, o povo cabofrense ia, mas vinha um turista de todos os lugares. Esse leque que a gente está precisando trazer para a cidade. E a gente tem que fazer, não é só aqui no centro, é em Jardim Esperança. Lembrar que Cabo Frio tem hoje, Jardim Esperança, uma população maior até do que, vamos chamar assim, do lado de cada ponte, tem uma população menor do que do lado de lá da ponte, do chamado Grande Jardim Esperança. E Tamoios, Tamoios hoje tem perto de 100 mil habitantes. A gente não pode esquecer também da questão da Fazenda Campos Novos, né? A gente fala sempre que é turismo. Ainda bem que é você que está falando, porque se eu falasse, iam dizer que eu estou puxando brasa para a minha sardinha. Porque fui eu que... Quer dizer, foi eu que fui eu. Ela é prefeito, né? Mas foi o nosso governo que desapropriou a Fazenda Campos Novos. Nós instalamos lá a Secretaria de Agricultura, compramos equipamentos para os pequenos produtores, né? Máquina para abrir poço, pugado, construímos ali os galpões do Parque de Exposições, construímos a Escola Agrícola Nilo Batista e lá a Fazenda Campos Novos estava abandonada. Sim, então... Para despencar, a qualquer momento ela pode desabar. É, a gente está falando disso por conta do turismo histórico. A cidade de Cabo Frio precisa fomentar esse turismo histórico, né? A gente precisa dar o destaque aqui, mas daqui a pouco a Eliane vai me mandar um recadinho aqui falando a respeito disso, né? Sobre o pôr do sol histórico que eles fazem aqui, né? No Morro da Guia. É um evento que eles fazem através da Secretaria de Turismo. Eles contam aqui a história da cidade no pôr do sol em determinado dia do mês aqui na cidade de Cabo Frio. Mas eu digo que a gente tem muitos pontos históricos na cidade. Eu vou falar para você, eu já falei para outros. O Forte São Mateus é um monumento histórico no estado do Rio de Janeiro, o sexto mais fotografado do estado do Rio de Janeiro. E a gente pouco explora a respeito disso, né? Outros candidatos que estiveram aqui falaram sobre a possibilidade, inclusive, de se colocar um guia lá em cima no Forte São Mateus para poder falar sobre o Forte São Mateus e abrir aquela estrutura para que as pessoas pudessem visitar. As pessoas chegam ali hoje, sobem lá, tiram foto do lado do canhão e tiram foto do mar. Ou seja, virou um mirante. Ao invés de ser um lugar histórico... Ele não sabe o que aconteceu, por que aquele Forte foi construído ali... Exato. Nós precisamos experimentar isso. O que tem a ver com os franceses, o que tem a ver com os tamoios, né? Tudo isso é fundamental o que tem a acontecer. E outra coisa, poderia ter muito mais pessoas terem acesso ao Forte. Porque você tem, eu não sei se aí há alguma implicação, mas teria que se abrir um entendimento com órgãos históricos de, não sei se IFAM ou INEPAC... Tá ligado, né, Luiz? Não tô ligado. Você, pessoas mais idosas... Eu tô falando isso porque eu tô defendendo a minha... Não, mas é importante... Pra subir ali, agora tem ali um corrimão, enfim, aquele acesso ao Forte... Precisa ser melhorado. Precisa ser preparado pra pessoas, até a pessoa mais jovem, às vezes, escorrega ali. Eu fico observando. Eu vou ali, fico ali embaixo, né? E fico observando a quantidade de gente subindo, descendo. De vez em quando, um escorrega ali... A cidade precisa se voltar também... O turismo religioso... Para o turismo da terceira idade. Ah, você vê, a Igreja Matriz, convento... Você falou em Mordaguia, o convento... A fonte do Itajuru foi o primeiro ponto de abastecimento d'água da cidade. Eu me orgulho muito, me orgulho muito de, no meu governo, a gente ter recuperado. Ali era uma área privada que o município... Nós permutamos, ali não foi nem desapropriação. Ali era um curral de boi, tipo uma estrebaria. Nós permutamos com um outro lote, alguns outros lotes do município de Capofrio. E aquela área hoje é patrimônio municipal. Zé, quando eu falo nessa questão do turismo... Não apenas a Eliane tá aqui participando, já mandou um recadinho pra gente, tá ligada aqui no programa. Não perde um programa, beijo pra Lili. Tá aqui falando sobre atendimento com historiadores na Secretaria de Turismo, no Forte São Mateus, Capela Nossa Senhora da Guia, Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção e no Caritas. Mas quando eu falo essa questão do turismo, é vender a cidade. A gente precisa vender a cidade de Cabofrio com outro olhar. Todas as agências vendem Cabofrio as praias da cidade de Cabofrio. E quando a gente fala a praia sozinha, ela se cria. Ela tava aí, ninguém meteu a mão em nada. Isso foi bênção, ela foi criada aqui e nos deram essa beleza. Mas a cidade de Cabofrio precisa ser vendida na questão do turismo esportivo, do turismo histórico, do turismo do meio ambiente, do ambiental. Essa é onde a gente quer chegar. A gente queria entender se vocês, como pré-candidatos, podem nos orientar ou nos vender ou nos contar o que vocês imaginam nessas áreas de turismo. Vou pro intervalo, Zé. Preciso fazer um intervalo rapidamente e a gente volta já já. A gente precisa falar sobre o questão do turismo. Por que a gente fala sobre isso? A Prefeitura precisa deixar de ser o maior empregador dessa cidade. Isso eu falo pra todo mundo, preciso passar isso pra vocês como pré-candidatos. O pior é que tem uma quantidade grande que é de fantasma. Isso eu não vou admitir. Eu assumindo o governo, já sabe que não tem colher, não. Esperamos de todos os candidatos que pensem a mesma coisa. Não podemos permitir mais que a cidade de Cabofrio tenha a Prefeitura como o maior empregador. Ela continua dominando, inclusive, eleições como o maior empregador. E como o maior empregador, a cidade não sai do lugar. A cidade não avança. A cidade não sai desse buraco. Porque a Prefeitura traz um pagamento, a cidade inteira para. O comércio ameaça fechar. A gente precisa alavancar o turismo que vai ser o maior, tem que ser o maior fomentador financeiro da cidade. Intervalo comercial, faltam 17 minutos para as 18 horas aqui no Panorama. Sempre no oferecimento de Rei do PVC. Avenida Joaquim Nogueira em São Cristóvão, Cabofrio. E Jet Clube Pôr do Sol no comando de Roberto Jesus. Vou pro intervalo e volto já já. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias. Os grandes fatos. As principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama. Com Helandre Silva. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Carprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Vem nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caixara e no Shopping Ipanema Mall. Cabo Frio. Telefone 22-2644-3534. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? Hum, no Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados. E noite, a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio. Com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio. Em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22-2643-2699. Ou pelo WhatsApp 22-99728-6724. Colégio Futuro. Educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor. Transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável. E formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados. Ensino de qualidade. Laboratório de raciocínio lógico. Robótica expoente. E uma ótima infraestrutura. Da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança. Parque Bully. Caminho de Búzios. Búzios. São Pedro. E Araruama. Aqui no Colégio Futuro. Seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Olhe milala. Você se suportar o cartão de informações. Os dois para o�ito. Olhe milala. Tchau. 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 As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Helanda Silva. 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 Ele precisa de uma remodelação daquele pontal, é a parte da praia onde desemboca o Rio São João. Precisa ser encaixado também para vender a cidade ali, né? Precisa ser, você tem ali, a Fazenda Campos Novos é tamanho, se as administrações que se seguiram a minha, tivessem, não tivessem abandonado a Fazenda Campos Novos, hoje ali seria o maior parque de eventos e exposições do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, ali dá para você, logo, logo nos primeiros, eu vou dizer no primeiro mês, né? É janeiro e tal, você tem que estar com a cabeça toda movimentada para toda a nossa orla, que a cidade está cheia, lá em Itamujo também. Lá em Itamujo tem um problema complicadíssimo, que é o acesso e a saída da rodovia. Todo dia tem gente morrendo, é de motociclista, é pedestre. Então, o que a gente tem que fazer? Junto com o DR, um projeto, imagino eu que o DR tenha técnicos para isso, talvez até já tenha até um projeto para implantar, por exemplo, Rio das Ostras. Rio das Ostras implantou um sistema que você não corre esse risco, você para acessar a rodovia ou sair da rodovia, você tem um sistema de retornos sinalizado, bem sinalizado. Outra coisa que Rio das Ostras não tem e que também em Itamujo acontece muitas mortes por causa disso, é um sistema de resgate dos acidentados. Está aqui o Paulo Roberto Araújo, jornalista do Jornal O Globo durante muito tempo, mora no bairro do Peró e ele faz a pergunta aqui, mas você já falou a respeito disso, bandeira azul, compromisso assumido com o pessoal do Peró ali, né? Bandeira azul completamente assumido. Eu, inclusive, tive com o Paulo, mandei hoje, acho que foi hoje uma mensagem para ele, eu quero muito conversar com ele, porque ele foi o idealizador da bandeira azul, entendeu? Então, nós precisamos resgatar e prosseguir nas iniciativas que o poder público precisa tomar para que seja completada aquela obra dos quiosques, algumas outras obras. Eu, por exemplo, tenho a questão do abastecimento d'água ali, que a Prolagos precisa fazer com regularidade, né? Como é que você vai ter quiosque sem um fornecimento de água potável de forma regular, né? Então, isso é complicado. Então, você, eu quero muito conversar com o Paulo Roberto, que ele e os amigos, a gente esteve lá no dia, agora, recentemente, no hasteamento da bandeira, e o nosso compromisso é completo com aquela região. Bom, Zé, finalizando aqui a nossa entrevista, então, para poder dar aquela, como é que dizem, naquele arremate final, né? Eu queria, eu queria... Tem que tirar, então, a Prefeitura da colocação de maior empregador e fomentar o turismo na cidade. E aí, eu queria tocar num ponto. Todo mundo fala, né, que é importante para a cidade ter um investimento para se instalar aqui, se fazer aqui o centro de convenções de Cabo Filho. Mas não tem projeto. Você não vai conseguir, o município, o município de Cabo Filho, a Prefeitura, com o orçamento que tem, com esse passivo que tem, que precisa ser todo ele refeito, para se preparar novamente a cidade, não tem recurso para construir um centro de convenções. Mas se você tiver um projeto definindo, primeiro, não pode ser da minha cabeça onde vai ser instalado o centro de convenções, tem que fazer um estudo, e você tem que elaborar um projeto. Com esse projeto pronto, você busca recursos tranquilamente. Então, eu quero assumir um compromisso. Não vou dizer a você que eu vou prometer fazer o centro de convenções, não. Mas eu vou, eu me comprometo a ter esse projeto e o melhor ou os melhores locais que a gente possa utilizar para a construção desse centro de convenções. A Prefeitura não tem terrenos, então, talvez você tenha que negociar com a iniciativa privada. Numa medida extrema, você tenha, talvez, que desapropriar e aí tem que ser feito um pagamento. Então, a partir de um projeto pronto, de um centro de convenções para Cabo Frio, nós vamos correr atrás do recurso do governo federal, fazer com a iniciativa privada. Um centro de convenções, eu entendo que não deva ser administrado pela Prefeitura de Cabo Frio, né? Contamina. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas um amigo falou assim para mim, você sabe quantos exemplares você deixou na Biblioteca Municipal de livros? Eu falei, não, não me lembro, alguém da cultura talvez saiba, mais de 30 mil. Mudaram a biblioteca para aqui, mudaram a biblioteca para lá, sabe quantos tem hoje? 14 mil, para onde foram os outros 16 volumes? Se perderam. Para onde foram? A gente não sabe. Então, eu acho que certas coisas têm que ser administradas, aí eu estou mudando de um assunto para outro, mas voltando ao centro de convenções. O poder público abraçar os empresários que queiram, nessa área do turismo, se somar ao esforço público para a nossa construção de um centro de eventos que vai mudar. Esse, sim, vai mudar profundamente o tipo de atividade que hoje é sazonal. Você vai ter possibilidade de fazer congressos, eventos, realizar congressos da área profissional, eventos de qualquer outro tipo, até a atividade cultural se desenvolver. Como o Rio Centro, só que é muito maior, para uma cidade muito maior do que a nossa, mas tipo o menor em termos de ocupação, mas o centro, o Rio Centro no Rio de Janeiro é um ponto. Então, você tem que ter estacionamento. Como referência, né? Você tem que ter estacionamento. Enfim, isso aí é uma coisa que já a gente vai, sem dúvida nenhuma, no primeiro ano, eu quero assumir esse compromisso de, antes de terminar o primeiro ano de governo, nós termos o projeto e a possibilidade de indicação de duas ou três áreas para a construção desse centro de convenções. Zé, obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. A sua palavra final, agora são 18 horas, antes que Padre Zito brigue com a gente. Não, eu só quero agradecer e pedir as bênçãos de Deus e só, eu, esse ano, só quero agradecer a Deus o que ele me deu no ano de 2019, que você sabe que eu fiz uma cirurgia complicada, estou recuperado, graças a Deus, com saúde e Padre Zito vai fazer muitas orações para que eu continue assim, né Padre Zito? Ah, são agora 18 horas aqui no Panorama. A gente passa agora o comando para Padre Zito, que vem trazendo agora uma mensagem para a gente às 18h15, estou de volta. Entrevistei aqui o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Zé Bonifácio, aqui no Panorama. Eu volto às 18h15 com informações para você, aguenta aí. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala, Panorama, com Evânia Silva. Olá, xalão, que bom estar com você em mais um Compartilhando a Palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, a parte do versículo 38, Os escribas e fariseus se aproximam de Jesus e pedem a ele um sinal. Jesus lhe responde o seguinte, Nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jair. Esse texto me chama a atenção, Porque os fariseus e escritas pedem um sinal a Jesus e Jesus recusa o sinal. Jesus não lhes dá o sinal. E repare o texto, a partir do versículo 39, Jesus é até pesado nas suas palavras, é áspero. E eu perguntei, por que Jesus não quis dar um sinal? Já que Isaías diz que ele veio para operar sinais. Isaías 61 diz que o Espírito de Deus viria sobre ele E ele ia dar visão aos cegos, ele ia apurar os enfermos. Isaías fala isso. E por que ele não quis dar um sinal àqueles homens? E esse texto me chamou a atenção. E eu vejo que essa mesma situação, Ou eu chamo de síndrome do sinal, Também acontece isso. Jesus operava muitos sinais nos seus dias. Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez muitos sinais maravilhosos. E o Evangelho de João diz que Seria impossível colocar esses sinais em um livro. Para botar todas as obras de Jesus E os sinais que ele fez em um livro, Daria muitos livros. Ele operou muitos sinais. Esses mesmos homens que pediram um sinal a Jesus Já tinham visto vários sinais. Mas esses homens da verdade se viciaram em sinais. E Jesus recusou por causa disso. Ele não quis fazer mais um sinal por causa disso. Ele disse, já foi lhe dado o sinal. O sinal dessa situação. E essa mesma síndrome acontece com Jesus. Eu vejo pessoas correndo atrás de milagres. Eu vejo pessoas querendo milagres. Mas não querem um dono do milagre. Esses homens queriam, Esses escripas e fariseus queriam um sinal, Mas não queriam um dono do sinal. Quem operava os sinais. Porque quem operava os sinais era mais importante do que os sinais. Mas eles não queriam um dono do sinal. Mas eles não queriam um dono do sinal. Eles queriam ter um dono do sinal. Isso acontece no dia de hoje. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem sinais. Que vão e que frequentam as nossas reuniões por causa dos sinais. Por causa da cura. Por causa de uma bênção. Por causa de uma profecia. Mas eles não querem Jesus. Eles não querem um dono do sinal. Eles não querem aquele que opera o sinal. Porque na verdade os sinais que Jesus operava. Não eram um meio em si mesmo. Os sinais apontavam para Deus. Os sinais anunciavam que o Deus. O reino de Deus estava sendo estabelecido. O sinal não deveria ser visto como um fim em si mesmo. Mas o sinal era para que o nome de Deus fosse modificado. E para que o reino de Cristo. Na terra. Da mesma forma. Os sinais que hoje são operados na igreja. Não são um fim em si mesmo. Ou seja, não terminam ali em simples sinais. Em Deus simplesmente curar. Em Deus simplesmente abrir uma porta. Em Deus simplesmente usar um profeta. Mas os sinais que hoje são operados na igreja. Contam para Deus. Que existe um Deus. Que existe um Cristo. Do que foi morto. Mas ressuscitou. E vive. E está vivo. Eu tenho medo. Que essa síndrome do sinal. Do espantaneiro. E aí a gente para de olhar para a cruz. A gente para de olhar para Cristo. A gente para de olhar para Deus. e para de olhar para o sinal. Sabe por que se esses escribas e fariseus precisassem... só queriam um sinal. Só queriam um sinal. Era muito simples. Era só procurar ladinho e pedir a lâmpada desprestada. Na verdade. Na verdade essas pessoas elas não precisam de Deus. Elas querem um gênio para atender os seus pedidos. Para atender os seus caprichos. Para atender as suas necessidades. Foi por isso que Jesus foi tão indignado. Eles queriam usar Jesus. Eles queriam que Jesus fosse simplesmente um objeto de sinais. Mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus é o meu amado. É o seu amado. É o meu salvador. É o meu salvador. Agora eu tenho visto nesses últimos dias com muitas pessoas. Tem Jesus como médico. Tem Jesus como Senhor que é pastor. Tem Jesus como provedor. Tem Jesus como aquele que abre porta. Mas poucos. Tem Jesus como Senhor. Tem Jesus como salvador. Todo mundo tem. Tem Jesus como médico. Todo mundo tem. Tem Jesus como provedor. Todo mundo tem. Mas tem Jesus como Senhor. Tem Jesus como Senhor. Poder se render a vontade de Deus. E Jesus como Senhor. É ouvir o que ele tem a dizer. E realizar. Cumprir. O que ele tem a dizer. Então eu entendo porque Jesus dá essa resposta. Tão dúvida. Tão áspera. A esses homens. Nenhum sinal será dado. A nossa. Será que a gente não está correndo atrás de sinais? Será que nós não estamos correndo na direção? É errada. Será que nós não mudamos a nossa direção? Será que o nosso evangelho não virou um evangelho de sinais? Não o evangelho de Cristo. Não o evangelho do reino, da salvação. Da paixão. Do amor a Deus. Refeita nisso. Quem sabe a sua vida tem sido correr atrás de sinais. Quem sabe você só frequenta uma igreja porque você quer se aproveitar de Deus. A verdade você não tem interesse em obedecê-lo, nem servê-lo. Você quer se aproveitar daquilo que Deus pode te dar e daquilo que Deus pode te proporcionar. Mas Deus procura verdadeiros adoradores. E eu fico imaginando quando eu cito esse versículo. Olha só. O Deus onisciente. O Deus onipresente procura adoradores. Sabe o que é isso? Um Deus que sabe de tudo. Está em todos os lugares. Ao mesmo tempo está procurando um adorador. E isso está dizendo que é muito difícil até para Deus achar verdadeiros adoradores. Que o homem que o adora. É muito sinal de ser agradável. A não ser o seu nome do adorador. Essa palavra que eu deixo para você refletir nesse dia. Quem sabe você inconscientemente esteja correndo atrás dos seus desejos. Quem sabe você vai ao culto atrás da sua benção. E Deus procura aquele que o ama. Que o adore. Que se renda a sua vontade. Deborar pela sua vida agora. E é que o Espírito Santo se focará no seu coração. E fazer você ver a importância. E verdadeiramente não sabe por quê? Porque daqui a 200 anos essa benção não vai existir mais. Daqui a 100 anos esse carro não vai existir mais. Daqui a 100 anos esse apartamento não vai existir mais. Esse emprego não vai existir mais. Mas a salvação que a gente recebe em Jesus daqui a 100 anos. Eu não vou estar nela ainda. Daqui a 200 anos eu vou estar com a minha vida eterna ainda. E aí nós estamos correndo atrás de coisas que perecem. E deixando mais importantes para depois o homem buscar. Esses oramões. Aí que o Pai Santo, cada um de nós possamos entender que tudo isso vai ficar aí, Deus. O carro, a casa, o dinheiro, a prosperidade. Que a gente não pode correr atrás de sinais. A gente tem que correr atrás da nossa salvação. De ser santo. De adorar a Deus. De ter Jesus como Senhor. Porque isso tudo termina. Só o que a gente tem de verdade. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro. O que é nosso de verdade. É o que nós recebemos da cruz. É a vida eterna. Isso é nosso de verdade. Reabençoa essa pessoa que me enlouque agora. Que possa ser tocado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu espero você. No próximo compartilhamento da palavra. Um beijo no seu coração. E Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. 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 Olá, eu sou o pastor Rosana. Estou aqui para compartilhar a palavra. É um momento muito importante. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao teu coração. E o Senhor colocou a palavra no meu coração para falar com você hoje. A respeito de perseverança. Talvez você que esteja me ouvindo esteja com alguns pontos de interrogação. Tenho buscado, tenho orado, estou com algumas situações complicadas. E não tenho visto solução. Tem uma palavra muito eficaz para esse momento que você está passando. Se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 e diante, você vai ver um relato profundo. E fala muito ao meu coração também. E eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para você. Você vai ver a história de Jair. Jair é um homem. Um homem muito importante. Mas ele tinha um grande problema. Ele estava com a sua filha doente. E a doença, sim, só ia se agravando. Eu creio eu que ele já tinha gastado muito dinheiro. Ele tinha procurado seus recursos, mas não encontrava. Ficou sabendo de Jesus e foi ao caminho do Senhor para tentar buscar ali a cura que ele tanto precisava para a sua filha. Mas só que parece ser fácil, como eu estou falando. Ele foi ao encontro do Senhor e com certeza ele ia receber a cura. Mas não foi tão fácil assim. Por quê? Porque nesse percurso de ida de Jair ao encontro do Senhor Jesus, tem uma pessoa que entra na frente de Jair para também receber o milagre. E Jesus para para dar toda a atenção àquela senhora que estava ali enferma também. E Jair naquele processo esperando, esperando até que o Senhor pudesse dar atenção para ele. O Senhor estava disposto a sair daquele lugar e ir para a casa de Jair. Mas houve ali uma interrupção. Houve ali uma parada do Senhor. E aí de repente poderia vir na cabeça de Jair, no pensamento de Jair assim, O que eu estou fazendo aqui? Não está adiantando eu esperar. Eu vou parar. Eu vou desistir. Entra aquilo que eu quero falar para você agora. Perseverança. E essa perseverança fez tanta diferença na vida de Jair que resultou no milagre. Amados, se ele desistisse no primeiro obstáculo, será que ele receberia a cura da sua filha? Com certeza que não. Talvez eu esteja falando com você que esteja esperando alguma coisa e está achando que está demorando. De repente, ah, aconteceu na vida de muitas pessoas, mas na minha vida não aconteceu ainda. Minha querida, meu querido, não desista, persevere. Porque o mesmo Deus que operou na vida de Jair é o Deus que vai operar na sua vida. Jair persistiu, ficou ali esperando tudo, tudo que Jesus precisava. Ele continuou firme, ao lado do Senhor, com toda a calma, com toda a paciência, mesmo com uma situação crítica dentro de casa. Ele continuou, ele perseverou. E chegou o momento certo de Jesus sair com ele, ir até a sua casa e operar o grande milagre. Então, se Deus, se Jesus operou milagre na vida de Jair, porque ele perseverou, ele vai operar o milagre também na sua vida. Não desista, continue firme, tenha foco, não abra mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu também quero orar por você agora, para que você tenha força, para que você se anime, para que você não desista de buscar aquilo que tanto você almeja, tá bom? Eu tenho certeza que esse Deus vai operar um grande milagre. Senhor Deus, amado Pai, eu quero estar orando por a vida daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar entrando agora com intervenção nessa vida. Pai, acalma esse coração. Ó Deus, que ele possa perseverar, não desistir, que ele venha se focalizar, ficar firme. Ainda que tenha tantas coisas no meio do caminho, que venha até mesmo algumas dificuldades, mas que ele possa ficar ali firmado na promessa. Porque o mesmo Deus que operou na vida de Jair, entrando na sua casa, curando a sua filha, é o Deus que vai operar nessa vida agora. Em nome de Jesus, eu oro por você e declaro a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Amém. Persevere, não abra mão do teu milagre. Que Deus te abençoe. Até o próximo, compartilhando a palavra. Amém. 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 Perder os seus documentos. Pois é, perder documento é um amigo a dor de cabeça, né? Mas a banca exótica destina as suas duas laterais para que você possa procurar os seus documentos ali. Estão expostos mais de mil documentos que foram localizados e deixados na banca. A banca deixaria a sua lateral para que você possa tentar localizar o seu. E se você não conseguir localizar ali naquela lateral, não tem problema, não. A banca exótica possui uma lista com a ordem alfabética de todos os nomes dos documentos que estão ali nas suas laterais. Como, por exemplo, ali está o documento do Henrique Peçanha da Silva, do Isaac dos Santos Rodrigues, Jamile Mota da Silva, Mariana Telma de Nascimento Santos, Márcio Gabriel Belo dos Santos, Marco Antônio Machado dos Santos, Oséia Campos Milani, Paulo Santos da Silva, Fábio, eu disse Fábio com PH, Fábio da Conceição Souza, Tuani, Tuani da Silva, é? Seus documentos estão aqui na banca exótica, aqui no centro da cidade em Cabo Frio. Vem aqui, se você encontrou algum documento por aí e não sabe onde deixar, os correios pararam de receber. Então vocês podem deixar também na banca exótica, em que a equipe do Fabinho Neves vai providenciar então uma boa colocação para este documento. Pode ser RG, pode ser carteira de habilitação, carteira de trabalho, CPF, o cartão do banco, eles estão quebrando para não dar dor de cabeça, né? Mas o restante dos documentos ficam ali expostos para você na banca exótica, na Praça Porto Rocha, em frente à antiga Biblioteca Municipal. Olhem São Pedro da Aldeia, uma casa de show, uma casa de eventos. Teve um problema, o teto desabou e graças a Deus não foi num dia de eventos. E aí a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia está preocupada com a estrutura desta casa de eventos. Quem fala com a gente é o coordenador de defesa civil do município Aldeias, Marcos D'Otávio, que fala sobre as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia com relação a este caso. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Cícero Márcio. Boa tarde, Larissa. Quem está falando aqui é o Marcos D'Otávio, coordenador-geral da defesa civil de São Pedro da Aldeia. E, Cícero, vamos aí atualizar as informações sobre a demolição, né? O que está ocorrendo, até para a população entender? É uma propriedade particular. A defesa civil não tem autonomia de fazer esse trabalho de retirada de risco. É total responsabilidade. Por isso que foi emitido um alto interdição com o parecer dos nossos engenheiros. A defesa civil tem que acompanhar para retirar o risco e automaticamente autorizar as famílias voltarem para suas residências. Devido à humorosidade, a gente observar que não estava tendo nenhuma ação junto aos responsáveis da edificação, a defesa civil, ajuizou uma ação demolitória com pedido de tutela de urgência. E o juiz da nossa comarca autorizou no dia 5. Então, agora é o município que vai executar essa demolição, porque em nenhum momento, até a data de hoje, não houve nenhuma movimentação dos responsáveis e a defesa civil está ciente do risco das pessoas que ali transitam, mesmo a gente fazer todo esse isolamento. E está sendo feita uma abertura de um processo licitatório. As pessoas têm que entender por que está demorando, porque existe a burocracia, mas é uma burocracia emergencial, até para garantir a empresa que vai executar e garantir também qualquer prejuízo e danos que venham a ocorrer, de caso danificar a residência, essa empresa será responsabilizada. Então, a gente está fazendo tudo com muito cuidado, tem que ter a técnica de demolição, tem que ser uma empresa especializada para a gente resguardar até os que não venham a ocorrer danos materiais e até as pessoas que vão executar. A gente também tem que pensar desse lado, que ali também tem que preservar a vida de quem vai executar. As informações que eu tenho é que esse processo está sendo montado desde ontem pela Secretaria de Urbanismo, a gente está acompanhando, de urbanismo e habitação do município, e já foram solicitados orçamentos das empresas especializadas e a qualquer momento será autorizado e entrará em contato conosco para a gente começar a fazer esse trabalho de remoção desse material, de retirada desse risco, para que essas famílias voltem à sua normalidade, que é o nosso principal objetivo da defesa civil, é que as famílias voltem à sua normalidade e com segurança. Então, estamos aí à disposição da população para esclarecer qualquer dúvida, mas colocar para todos que estão nos ouvindo, que estamos acompanhando desde as 4 horas do sábado, do dia 1º, a defesa civil está presente no local, fazendo todos os procedimentos para que tudo volte à normalidade com segurança e que essas famílias voltem à sua normalidade. e depois, Cícero, nós iremos fazer um relatório de todos os custos, uma planilha, e iremos encaminhar para o juiz que ele vai ver a responsabilidade pelo pagamento dos custos da demolição, numa decisão judicial junto ao responsável dessa edificação. Tá bom, Cícero? Um grande abraço, estamos aí à disposição de todos. Vocês ouviram Marcos Notável, coordenador da defesa civil do município de São Pedro da Aldeia, numa entrevista dada hoje aqui na emissora para o nosso companheiro Cícero Márcio, aqui no programa que antecedeu aqui o panorama. Daqui a pouquinho você vai ouvir também os motoristas de aplicativo. Olha, os motoristas fizeram hoje uma manifestação em frente à delegacia do município de Cabo Frio, contrários aí a uma abordagem feita pelo DETRO e também pela Polícia Militar. Você vai ouvir já já aqui no panorama. Agora, deixa eu falar para você, para você que quer investir no seu futuro. Neste sábado, dia 8 de fevereiro, compareça ao polo mais próximo e participe da Feira de Profissões da Uninter. Será um dia super bacana para tirar dúvidas sobre cursos superiores e carreiras, fazer um teste de orientação profissional grátis e o melhor, garantir até 40% de desconto nos cursos de graduação à distância. E se você fez o Enem, a notícia é melhor ainda. Você pode conquistar uma bolsa de estudos de até 100% com a sua nota. É isso mesmo, até 100% de desconto. Na Uninter, você conta com a melhor plataforma digital para estudar a teoria e ainda pode receber livros e laboratórios portáteis para poder praticar onde e quando você quiser. Ao todo, são mais de 90 cursos de graduação. Você pode escolher, por exemplo, investigação profissional, engenharia elétrica, gestão ambiental, educação física e muito mais. Participe da Feira de Profissões da Uninter. O evento é gratuito e acontece apenas neste sábado em todos os polos do país. Mais informações em uninter.com ou ligue 0800 702 0500. Vou repetir para você, 0800 702 0500. Uninter. Olha o ex-prefeito Alair Correia, publicou agora há pouco na sua rede social algumas palavras destinadas a pessoas que estão trazendo à tona matérias relacionadas ao nome do ex-prefeito. É, o ex-prefeito Alair Correia também se colocou como pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cabo Frio. E a gente vai ler agora o que ele publicou na sua rede social. Sabe por que o tigre tem lista? Sabe por que o leão tem juba? Sabe por que o inimigo se preocupa comigo? Porque tenho votos, disse Alair Correia. Agora mesmo, o adversário vendo meu nome crescer nas ruas como pré-candidato resolveu requentar velhas notícias e publicá-las para me atingir. A caminhada dos mesquinhos, invejosos e perdedores já começou. Ontem, um velho advogado conhecido perdedor nos tribunais pegou uma notícia antiga de 2018 e fez uma nova publicação permitindo que leitores mais incautos pudessem interpretar como sendo notícia recente. Há pouco tempo ganhou um novo rim, mas o fato de vir evitando a morte com frequência não lhe trouxe humildade. Ganhou dele uma nova oportunidade de vida. Mas nada aprendeu sobre respeito pelo ser humano, pois continua raivoso como o cão vira lata. Como diz o adagio popular, burro velho não aprende. Esse não aprende nem com a dor. O tigre tem listras e o leão tem juba. Alair tem voto. Palavras de Alair Corrêa, rapaz. Que coisa, hein? Quem será o advogado que falou aí do ex-prefeito? Mandou aqui, hein? Mandou um abraço aqui para Rony Plácito. Tá aqui. Tá aí, ó. A luz no parque público foi ligado lá no município de Arraial do Cabo. Que beleza, hein? Rapaz, foram notificados por campanha extemporânea, junto com a defesa que não é pré-candidato. Logo, não fez campanha. Será que desistiu? Pode espalhar? Vamos ver. Vamos ver se se confirma a informação. Obrigado, grande abraço para essa rapaziada, né? Que beleza. Tem mais informações aqui no Panorama. Olha, a Prefeitura assinou um convênio com a Firjan para implantar cursos gratuitos aqui no prédio do antigo café do trabalhador do município de Cabo Frio, rapaz. É, Cabo Frio vai oferecer cursos gratuitos de formação e qualificação profissional para jovens e adultos em parceria com a Firjan, previstos para o início de março deste ano. A assinatura do convênio, celebrando parceria, acontecerá na próxima terça-feira no gabinete do prefeito. O objetivo é habilitar a população para ter acesso ao emprego formal e a prestação de serviço autônomo. Estão previstas qualificações nas áreas técnicas de montagem de drywall, também execução de alvenaria com blocos cerâmicos, pintura em alvenaria, instalações hidráulicas e prediais, Excel e informática para a área administrativa, dentre outros. O polo vai funcionar na Avenida Wilson Mendes, no bairro do Jacaré, onde funcionava o café do trabalhador. A reforma do espaço está sendo executada pela Secretaria de Obras e o investimento é de R$ 116.280,60. A previsão é que fique pronta em fevereiro. O local contará com salas e carretas equipadas com maquinário para a realização dos cursos. Está aí, cursos sendo utilizados aqui no antigo Café do Trabalhador. Mas ainda avisando aqui o prefeito do município de Cabo Frio, rapaz, está dando o que falar. A assessora do deputado Freixo, que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, meteu o pau aqui do Marcelo Freixo, meteu o pau aqui do prefeito Adriano Moreno, rapaz. É, foi para a rede social e chamou o Adriano Moreno de oportunista. Está aí. Ela falou o seguinte, após o prefeito de Cabo Frio publicar uma foto nas redes sociais ao lado do deputado federal, na qual agradece pelo envio de duas emendas parlamentares na ordem de R$ 230 mil para o IFE do município. A assessora parlamentar Carolina Verkaiser, representante do mandato de Freixo na região dos Lagos, afirmou que a postagem foi oportunista. Ela declarou o seguinte, abre aspas, acha oportunismo que o prefeito tem de capitalizar em cima de uma construção que não teve nenhuma participação dele ou qualquer do governo. Pelo contrário, nosso mandato é totalmente contrário ao desserviço que eles estão prestando para a educação do município, fechando escolas como o Rui Barbosa, não pagando os salários e os direitos dos professores municipais, causando transtornos enormes nas matrículas e no ano letivo de dezenas de alunos. Carolina detalhou qual será a destinação dos recursos. Abre aspas, Essa emenda é para o incentivo de projetos e pesquisa quilombola com fomento à agricultura familiar que vai influenciar também algumas escolas pois vai fornecer a elas alimentos orgânicos e também para o custeio de materiais para alunos da unidade. O prefeito poderia aproveitar o ensejo e ouvir uma reivindicação antiga dos alunos do IFE que é o passe livre estudantil. Eita noz, o negócio está complicado, hein? Acerte o seu relógio, Família Rádio Cabo Frio, Jovem TV. Hora certa Dezoito horas, trinta e três minutos aqui no Panorama tem participação aqui no programa. Aqui O povo fala mesmo Panorama Fala Fabinho Agora vamos lá, Eduand Oi Eduand, engraçado Você lembra ontem, depois que eu falei sobre a questão de tudo aí do secretário de educação o Itão Uiã, advogado secretário hoje de educação Lembro Logo depois que eu falei, saiu um edital saiu um edital a convocação dos auxiliares serviços gerais professores, vigias saiu tudo ou seja, e era pra que a gente se comparecesse na escola Edilson Duarte Sim Eduand, você tinha que ver que estrago fizeram no edital, Eduand que estrago fizeram essa secretaria de educação, eu não sei não eu não sei não, meu amigo mas eu acho que nem meu amigo Iã vai dar conta Eduand, botaram vigia como auxiliares serviços gerais botaram vigia com duas convocações vigia e motorista vigia e auxiliar de contabilidade Oi Eduand, fizeram uma ruaça fizeram uma ruaça no edital a ponto da gente ter que ir pra secretaria hoje pra SEME e falar que o edital tava errado que tinha mais de 15 vigias faltando professores e que era professora, estava na como diretores e a bagunça, a bagunça a bagunça estava formada na secretaria ou seja, foi cancelado mais uma vez e a novela continua e as aulas é segunda-feira, segunda e terça-feira meu amigo Iã, vamos dar um jeito nisso aí meu amigo Iã, você é secretário de educação tá aí, o quadro é esse a gente pergunta, né como é que pode uma coisa estar nesse nível? não, então sou eu que vou ter que responder quem tem que responder é quem tem o comando, né 18 horas 35 minutos este é o panorama no oferecimento de rei do PVC e Jet Clube Pôr do Sol no comando de Roberto Jesus eu vou pro intervalo e volto já já o que aconteceu durante o dia as principais matérias os grandes fatos as principais ocorrências policiais um programa onde o povo fala panorama panorama com Elanda Silva precisando dar aquele capricho no seu carro? aqui na Carprichos você encontra o cuidado que seu carro merece água tratada, produtos de qualidade profissionais qualificados vem nos conhecer e agende seu horário rua São Luís 4C Jardim Caixara e no Shopping Ipanema Mall Cabo Frio telefone 22 2644 3534 Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? humm no Saradão você tem almoço executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio com promoções e entrega rápida venha nos conhecer Travessa Maçônica Loja 4C Centro Cabo Frio em frente a Câmara dos Vereadores telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 2299728 6724 Colégio Futuro Educando com Cristo nossa missão é educar com amor transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho possuímos uma equipe de profissionais qualificados ensino de qualidade laboratório de raciocínio lógico robótica expoente e uma ótima infraestrutura da educação infantil ao ensino médio unidades em Jardim Esperança Parque Burle Caminho de Búzios Búzios São Pedro e Araruama aqui no Colégio Futuro Seu filho é nosso filho também Venha fazer parte da nossa família Deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tem esporte aqui no Panorama. Panorama do esporte. Tchau, tchau. Boa noite, Edu Ander Silva, Davi Carvalho, ouvintes ligados no Panorama da Rádio Cabo Frio FM. Amanhã tem transmissão a partir das 17 horas para Flamengo e Madureira, Cidem Marinho, Marcelo Marinho e Cidem Itadeu Marinho nas reportagens. Ele, o nosso plantonista Guilherme Gonçalves vai estar trazendo tudo dos outros jogos, principalmente de Boa Vista e Volta Redonda. Vaga direta para as semifinais envolvida nesse jogo também, jogo que acontece no mesmo horário, Flamengo e Madureira em Bacaxá. No domingo tem Fluminense e Botafogo às 16 horas no Maracanã. Tem bola rolando também no sábado em Moça Bonita às 16 horas para Bangu e Macaé. Português e Vasco da Gama no Elci Resende em Bacaxá às 16 horas e no mesmo horário, mas já com pré-jogo às 15 horas. Bola rolando às 16 horas, Cabo Friense e Resende. Cabo Friense e Resende. Lembrando também que vai começar às 15 horas a pré-hora de Cabo Friense e Resende no domingo. 16 horas a bola rolando para você na Rádio Cabo Frio FM com a equipe do Agito Esportivo. Oferecimento de açougue Família da Vila e Super Doce em parceria com a MMA Distribuidora Arthur Rangel para a Rádio Cabo Frio FM. E aproveite as promoções da MMA Distribuidora Bolinho Ana Maria por apenas R$ 1,99. Jujuba Docile, R$ 7,99. Bombom Garoto, Caixa R$ 8,90. Quentinha Melo Máquina, R$ 21,90. Trai dente por apenas R$ 18,99. MMA Distribuidora. Olha, neste sábado aproveite aí uma grande oportunidade para poder fazer um grande investimento na sua vida. Neste sábado, dia 8 de fevereiro, compareça ao polo mais próximo e participe da Feira de Profissões da União. Será um grande dia, vai ser um dia super bacana para tirar dúvidas sobre cursos superiores e carreiras. Fazer também um teste de orientação profissional grátis e o melhor, garantir até 40% de desconto nos cursos de graduação à distância. E se você fez o Enem, a notícia é melhor ainda. Você pode conquistar uma bolsa de estudos por até 100% com a sua nota. É isso mesmo, até 100% de desconto. Na Uninter, você conta com a melhor plataforma digital para estudar a teoria. Ainda pode receber livros e laboratórios portáteis para praticar aonde e quando quiser. Ao todo, são mais de 90 cursos de graduação. Você pode escolher, por exemplo, investigação profissional, engenharia elétrica, gestão ambiental, educação física e muito mais. Participe da Feira de Profissões da Uninter. O evento é gratuito e acontece somente neste sábado, dia 8 de fevereiro, em todos os polos do país. Quer mais informações? Clique uninter.com ou ligue 0800 702 0500. Vou repetir para você, 0800 702 0500. Uninter. A partir de agora, eu conto para você sobre as ocorrências policiais. E agora, no Panorama, as principais ocorrências policiais. Oferecimento de Desensete Lagos. Ligue 0800 024 58 28. 0800 024 58 28. Desensete Lagos. Dedetização. Baratas, ratos, pulgas, formigas e cupins é com a Desensete Lagos. Ligue agora mesmo. 0800 024 58 28. E Masterseg. Vigilância 24 horas do seu condomínio, da sua casa, da sua empresa, do seu patrimônio. Masterseg. Masterseg. É isso mesmo. 035 3 40 15. 035 3 40 15. Masterseg. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, hein. Eu, quando comecei a namorar, quando eu era ainda muito novo, né. Meu pai sempre me orientava. Olha, respeite bem as mulheres. E isso eu guardo para a vida inteira. Respeite as mulheres. Seja sempre um cavalheiro. Quando andar de mãos dadas com a sua namorada, você fica do lado da rua e ela fica do lado da calçada, perto do muro. Claro, para protegê-la. Não é isso? Abra a porta do carro para que ela possa entrar. Isso é cavaleirismo. Concorda comigo? Você ainda é assim? Que beleza, hein, Davi. É isso aí. E vai passando de geração em geração. O que é que está acontecendo com a nossa juventude? Ontem a polícia recebeu uma informação. Que tinha um grupo vendendo maconha, rapaz, ali na praia de Monte Alto. A polícia olhou quem era o grupo. Três pessoas. Dois homens e uma mulher. Quando a polícia se aproximou, o que é que aconteceu? Os dois marmanjos, os dois barbados, como dizia a vovó, com cabelo no peito, meteram o pé e deixaram a mulher para trás, rapaz. Correram, meteram o pé, largaram tudo, segura aí e foram embora. Olha, os caras foram igual gato, pularam o muro, pularam por cima de laje, entraram por dentro de quintal. E a menina, correndo na areia. A menina, rapaz, ali na hora da praia de Monte Alto, correndo na areia, aquela areia fofa. É igual, você já teve um sonho assim, que você de repente corria, fazia força para correr. E aquela sensação de que a pessoa vai te pegar, era aquela cena, era real. A menina fazia uma força em cima das dunas para correr e a polícia caminhando assim, andando, né? Tipo o Jason. Já viu o filme do Jason, na Feira 13? Jason não corre, não. Mas o pessoal corre, 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 corre. Jason vai andando e pega a pessoa. Foi ali, na hora de Monte Alto, cataram a menina, rapaz. Encostaram, foram lá. Sim, senhor, hein, rapaz. Nenhuma roupa para botar no varal, hein. Nenhuma água para esquentar para o café. O que a senhora tem no... Benza Deus, o que a senhora tem aí na sacola? Quando olhou na sacola, aí você vai achar assim. Não, ela deve estar com maquiagem. Com batom. Será? Com pentezinho, passar no cabelo. Será? Eu não sei o que é pente, não. Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Com, sei lá, um blush. Será? É, eu não sei. Um lencinho umedecido para tirar o sal da cara na hora da praia, né? Será? Não, ela tinha, era 26 buchas, mas eram de maconha, 23 pinos de cocaína e 52 reais em espécie. Foi levada para a delegacia. Lá, o delegado foi lá, deu aquela risadinha. Quando botou o material em cima da mesa, alguém já gritou logo da carceragem. Ei, já vai nascer! Lamentaram o fato da turma ter corrido e deixado a minha palestra. Rapaz, os dois, mas manjo, rapaz, né? É, doido para dar uns beijos, mas quando a polícia, ela chegou lá, largaram a menina para trás, com as drogas e fugiram, rapaz. A menina ficou detida. Ô, tia, a senhora vai servir de conselheira para essa moça aí, vai? Não vai, não. Ele não vai, não. Pois é, a tia não está com paciência para dar conselho. Mas é que a gente fala para você, né? Você, menina, quando mamãe virar para você e falar assim, ó, larga esse traste que isso não vai ter futuro nenhum para você, você ouve, mamãe. Mas você vai lá e responde, eu amo, mamãe. Pois é, está aí, ó. Olha o amor. E agora, né? Eu vou consertar ele. Vai consertar ele. Ele? Olha aí, a gente largou para trás. Ei, mamãe, não. É a polícia. Pois é, e ficou detida. Pensa agora aí na carceragem, o que você vai fazer da sua vida. Olha, mulherada está impossível, né? É, na hora do medo, então, vou te contar. Lá na rasa, teve um ataque a um casal, um ataque ao casal, né? Aí é outro também, né? Estava de mão dada, na calçada. Chegou lá uma turma armada dentro de um parati dourado, carro dourado. Ele fala assim, nossa, é o carro do príncipe. Não, era o carro dos bandidos. Os caras chegaram, apontaram a arma para o casal e largaram o dedo. Na hora que atirou, você vai pensar assim, nossa, o homem ali, o do casal, vai ficar na frente da mulher e vai fazer, tipo, o segurança lá do guarda-costas. Lembra do filme guarda-costas? Whitney Houston? Lembra não? Ah, você não conhece, né? Harrison, Harrison Paul não. Aquele foi Kevin Costner. É, e Whitney Houston. Você imaginou o quê? Na hora que largou o tiro, ele pulou na frente dela para proteger. Nada, largou a mão dela e correu. E estava para trás. Ela, ah, minha filha, igual a Mulher Maravilha, pulou em cima do muro, entrou para dentro de uma creche e se escondeu no banheiro. É, de lá até para lá. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E os caras que largaram o dedo, os caras que atiraram, correram, foram embora. A polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, ainda tinha a fumaça da pólvora. A polícia sentiu o cheiro da pólvora, pegou o cachorro farejador. Foi lá, e aí foram lá pegar a moça, né, que é uma vítima, e levaram para a delegacia para poder entrar registrar a ocorrência. Mas os bandidos que largaram o dedo, fugiram. Aí eu pergunto para você, você viu aí? Está namorando o camaradinha, a turma que matou o camaradinha, como a mamãe falou. Olha, não fique com esse rapaz, não case com esse homem, esse homem vai te levar à tragédia. Você, eu amo mamãe, está aí, ó. Eu amo mamãe, né? Ele vai se consertar. É, vai se consertar, né? Ainda bem que você tem força nas pernas para pular muro, querida, viu? Ainda bem que você nasceu sabendo pular muro. Ai de você, se não souber pular muro, né? Vai andar de novo, de mão dada com ele aí na rua aí, vai dar mole? É isso aí, fica a lição. A ocorrência também foi nascida em 27 do DP. Olha, o 25º Batalhão de Polícia Militar, ontem abordou um camaradinho, o camaradinha estava com a mochila nas costas. Você pensa assim, nossa, começou as aulas? Não. Tinha aula? Não. O cara estava lá no WhatsApp, né? Passando mensagem para todo mundo, aquela coisa toda. E aí a polícia foi lá e fez a abordagem dele ali no porto do carro, na rua Belo Horizonte. Fez um cerco e não teve nem para onde correr. Foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro. A polícia foi lá e catou a criança pelo cangote, perguntou o nome dele. Como é que é seu nome, menino? Fez uma revista rápida nele, né? Primeiro ele não gostou da abordagem, queria enfrentar os polícias. Aqui tem coragem. E o policial precisou salvar a vida dele porque tinha um mosquito da dengue no cangote dele. Voltou na viatura, como é que eles foram para a delegacia? Vamos todo mundo junto. Na delegacia botaram o material que tinha dentro da mochila em cima do balcão do delegado. Aí você pensa assim comigo, nossa, ele estava com mochila, né? Estava lá com o caderno lá de geografia? Não. O livro de matemática? Não. Uma lapiseira? Não. Pois é, vou te contar o material que ele tinha dentro da mochila. Um caderno até tinha, tinha caderno. Com anotações da contabilidade do tráfico. Achou que era o caderno de matemática? Não, era a contabilidade do tráfico de drogas. Estava lá o nome de fulano, cilano, deltano, devendo tanto, comprou, cilano, é, tudo assim. Ele também gosta de informática, estava com dois rádios comunicadores, né? É, vou passar a informação pra turma, né? Também gosta justamente de tirar o bafo, ele estava com quatro balinhas. Mas era balinha de LSD, né? Que estava a turma lá. Quatro lança perfume, de repente pra passar no pescoço? Não. Era alucinógeno também. Aí estava lá com mais duzentas e doze trouxinhas de maconha, cento e vinte e sete pio de cocaína e duzentos e trisando e duas pedras de craque. Bota a musiquinha pra ele levar pra delegacia, né? Olha o rio da viatura. Na delegacia, quando o delegado viu aquele material todo, o delegado deu aquela gargalhada, né? Escreveu assim bem baixo no final, se dá ocorrência assim, ó. Quando espalharam o material que falaram, e a turma foi falando, foi falando, e a turma foi registrando, um lá dentro da carceragem gritou logo, ó. Ô tia, esse aí veio carregado, estava com a mochila pesada, tá suado. Ele vai tomar um banho? Não vai não, ele não vai não. Ô tia, arruma um cantinho aí mais confortável pra ele ficar aí na carceragem aí, tia. Não vai não, ele não vai não. Essa tia é meio ruim de jogo, né? E ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e vai ficar fora de circulação por um tempo, né? Olha o camaradinho, e o camaradinha que furtou um quiosque lá em Anaruama, hein rapaz? Ele furtou o quiosque, é, ele furtou a mercadoria do quiosque, furtou um rádio do quiosque, furtou também outros materiais também do liquidificador do quiosque, tá fazendo a... e nem se teve o cuidado de esconder, fez uma festinha e botou tudo à mostra. A polícia foi lá, catou a criança, levou pra delegacia, foi autuado e vai responder pelo crime de furto em Anaruama. Edu, ser Miss ou Mister é o sonho de muita gente. E serão abertas no próximo sábado as inscrições pro Miss Oficial São Pedro da Aldeia. São inscrições gratuitas e a seletiva de candidatos e candidatas pra esse concurso de beleza vai acontecer no próximo sábado, a partir das 14 horas. Vai ser na Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, que fica na Avenida Francisco Coelho Pereira, número 255, no centro. Os interessados precisam apresentar alguns documentos. RG, CPF e Certidão de Nascimento. Pro público feminino, a seleção é pra seguinte faixa etária. Atenção, é entre 4 e 29 anos. Então, desde as pitititinhas de 4 aninhos, já podem participar pra esbanjar principalmente simpatia e também beleza nesse concurso. Pra categoria masculina, a idade é de 15 a 33 anos. Lembrando que os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e essa vai ser a terceira edição desse concurso municipal de beleza. O evento mesmo, o concurso, está previsto pra acontecer na primeira quinzena de junho, mais as inscrições no próximo sábado, a partir das 14 horas, na Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. É com você, Edu. Olha, a Prefeitura Municipal de Búzios anunciou a ampliação dos benefícios para universitários a partir do primeiro semestre de 2020. Inicialmente, os estudantes optavam pelo transporte universitário ou pela ajuda de custo. Com a mudança, a Prefeitura de Búzios, além de disponibilizar ao mesmo tempo os dois benefícios, aumenta o valor também de custo, dá de 225 para 300 reais, além do transporte universitário. O projeto pilotado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia atende a quase 500 universitários residentes no município de Armação dos Búzios. Olha um vídeo, está circulando pela rede social aqui em Cabo Frio, mostrando um grande volume de água escoando para dentro do canal do Itajuru, em Cabo Frio. Foi em virtude da chuva que caiu hoje pela manhã. As imagens são de duas manilhas jogando muito esgoto dentro do canal do Itajuru. Segundo a concessionária de abastecimento de água do município, aqui que atende ao município de Cabo Frio, a Prolagos, o material mostrado nas imagens, não se trata de esgoto. Trata-se do escoamento de água proveniente das águas de chuva que caíram na manhã de hoje em Cabo Frio, levando todo tipo de material que está nas vias públicas e de rede de drenagem, como óleo, lixo, resíduo de poluição urbana, entre outros. A localidade é contemplada pelo sistema de esgoto e coleta de tempo seco, disse a nota enviada pela Prolagos. Um novo vídeo foi feito no mesmo local na tarde desta sexta-feira, mostrando que já não escoava mais a água escura no início da manhã no canal do Itajuru. O tempo em Cabo Frio permanece instável, com alerta de novos temporais rápidos no decorrer da tarde e também da noite, com umidade máxima de 95%. Segundo o IMET, a temperatura mínima para amanhã é de 19 graus e a máxima de 29 graus. 18 horas e 59 minutos. Acabou o panorama desta sexta-feira. A partir de segunda-feira estaremos de volta a partir das 5 horas da tarde. Grande abraço a todos. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda, se Deus quiser. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Helândia Silva.